E seguimos então para o top 8 da ronda 3 do RC Master Drift Series, onde temos Henrique a sair com o Chesser e Nuno atrás, Henrique entra muito bem na caixa, muito certinho, muito conservador, vai atrás, alguma dificuldade agora da parte Nuno, aproximação agora, bem conseguida, Henrique mantém tudo dentro da caixa, uma boa linha, Henrique, Nuno agora com alguma dificuldade e pressão, conseguiu, Nuno conseguiu, a pressão no Henrique, Henrique mantém a sua linha, grande switch de Nuno agora na última curva e a acabar. Na segunda ronda, Nuno sai muito bem, Henrique já em cima de Nuno, Nuno começa a falhar as caixas, consegue novamente, pequeno toque na parede, Henrique a fazer pressão imensa no Nuno, Nuno está a sentir a pressão, nota-se perfeitamente, no entanto, consegue sair da caixa, Nuno na branda, antes da linha de travagem, ali há alguma dificuldade em Henrique, Henrique consegue manter, vão para a frente, última curva e muito bem, mais uma rampa bem conseguida, Júlio 3. Aplausos Aplausos Aplausos